Entre tantas rosas, o Deus te escolheu para ser a Mãe do Salvador. Entre tantas rosas, o Deus te escolheu para ser a Mãe do Salvador. Teu olhar me transmite a paz, confiando em Ti. Eu me sinto segura, ó Bahia, pois Tu és a rosa mais lar do coração. Eu sou Deus, quero adorar como Maria adorou. Quero louvar como Maria adorou. Quero ser vinda como Maria adorou. Eu quero ser o perfeito, ó Bahia, pois Tu és a rosa mais lar do coração. Ontem celebrávamos Nossa Senhora do bom parto e o nascimento do nosso Salvador. Então que possamos ter sempre em nossos corações esse desejo. Teu olhar me transmite a paz, confiando em Ti. Eu me sinto segura, ó Bahia, pois Tu és a rosa mais lar do coração. Eu me sinto segura, ó Bahia, pois Tu és a rosa mais lar do coração. Eu me sinto segura, ó Bahia, pois Tu és a rosa mais lar do coração. Eu me sinto segura, ó Bahia, pois Tu és a rosa mais lar do coração. Eu me sinto segura, ó Bahia, pois Tu és a rosa mais lar do coração. Saúde Maria!